Fala galera, fala galera, fala galera Acho que não deu certo o efeito que eu queria fazer, véi Mas isso aí, nós estamos começando mais um vlog aleatório Porque hoje é terça-feira, nada programado Eu sei que mais ou menos as carretas que estão rodando Inclusive uma carreta exclusiva que eu nunca fui E nunca rodou aqui em Patinga, né? Primeira vez dela em Patinga hoje Vocês vão saber qual que é aí no título, né? Provavelmente eu vou colocar no título aí Mas hoje a rota é de terça-feira no Cananzinho, Canavelas E outras derivadas de bairros aí Segue a gente, vamos gravar aí o encontro de trenzinhos Agora são 8 horas, já está um pouquinho tarde Mas é o que tem pra hoje Então roda a vinheta aí de um vlog aleatório Falou! Hobbies, por aí, as melhores mídias, nas melhores carretas Aí galerinha, cheguei aqui A infestação aí, ó Eu vou embaçar seu rosto Ah, a sonha meu está aí Também já passamos lá Bem galerinha, estou passando aqui no meu bairro Aqui é a Avenida das Árvores O que é que é que eu pedi o choro? Novamente, beijinha É isso Música 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 Tchau, tchau. E aí E dançando na frente da Assembleia de Deus Olha as galhas Passa devagar Aí ó, 112 quem quiser Vamos ver se dá pra ver o barco lá Dá nem pra ver direito Aí lá, aí lá Ainda não exerceu não galera Achei ó Ítima árvore Tava na lista da Xande Você nem sabe da lista Ó, mortalzinho aí Ignorante As funcionárias são legais ali Olha a máscara gente Tem uma máscara Peraí o seu E aí E aí Os bonecos aqui é celebridade Esse bairro aqui não tinha um trenzinho não Esse cara é bruto, dança até com louco o som Música 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 Os caminhoneiros não entendem nada Vem lá do Ceará Passam por aqui pra ir pra São Paulo Passam aqui e vem uma carreta toda iluminada Cheia de gente com os personagens dançando Música 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 Lá embaixo fica o bairro que nós acabamos de rodar Música 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 De volta em Patinga Música 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 E aí Música 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 Ai ai, o pessoal não deu sinal Olá, telecatch, telecatch O que que é aquilo ali? Quem é? Ah, tá apagado Eu não reconheço ele não Telecatch, vai, vai telecatch, vai Vai, 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 vai Vai lá, massa Telecatch autêntico Ai, o vlog deu alguma coisinha, né gente? Opa Vlog sonho meu aí, ó Personagem sonho meu Música 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 Ué Você é fã ou o que que é isso aí? Isso aí é fã Olha os fãs do Caravela, galera O bairro tá representando aí, ó Galera lenta aí E vale a intenção Top, top Apoiado aí, galerinha Do Caravela O vlog de hoje é focado nos personagens, galera Aê, ó, vai dogão Costura aí Olha lá, gente, ó Olha lá, ó Super, mega, amor Como chama? Como que o... Pirueta ninja Super ninja Super ninja Máscara Pulo ninja do Máscara, quer dizer Homenagem aí ao nosso escritor José Maria Youtuber de trenzinho também Olha lá Música São 11 da noite O cara virando mortal ainda É a galera na esquina É a galera na esquina de novo, ó Pelo amor Música É a galera na esquina de novo, ó E a galera na esquina de novo, ó Música Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, pessoal. Vamos lá, moço. Vamos lá. 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 Vamos lá.